A agência de estatísticas europeia, Eurostat, anunciou nesta quarta-feira uma contração de 0,2% na economia da zona do euro. A queda foi registrada pelo sexto trimestre consecutivo, entre janeiro e março de 2013. Nove países do bloco sofreram retrocesso econômico no período, entre eles a França, com queda também de 0,2%. A França está em recessão, o que significa que tivemos crescimento negativo por dois trimestres consecutivos. Esta situação reflete o que está acontecendo na eurozona. A zona do euro acumula um ano e meio de queda no PIB. É o maior período de resultados negativos desde a fundação do bloco de 17 países, há mais de 10 anos.